Muitas das coisas do que esse irmão Jones fazia, a minha mãe adotou para ela também. E é interessante, quando a pessoa tem o amor e você vê o amor no brilho dos olhos da pessoa, você fala, eu quero conhecer esse mesmo aí que faz o olho brilhar, né? E é isso que a gente vê também quando você fala do amor de Deus, quando você fala de Deus.